Olá crianças, olá família, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela e estou aqui mais uma vez para sugerir uma atividade bem legal para vocês estarem fazendo aí na casinha de vocês, junto com a mamãe, junto com o papai, tá certo? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma raquete para vocês brincarem aí em casa, tá? É muito simples. O que nós vamos utilizar para fazer essa raquete? Papelão, régua, tesoura, fita adesiva, pode ser também a fita crepe, bexiga e folhas. Aqui eu estou usando revistas, folha de revista, mas em casa vocês podem usar jornal ou folhas de papel, qualquer tipo de papel. Então vamos lá, primeiro o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o papelão, aí eu utilizei o prato para ficar assim com esse molde, com esse círculo, tá? Peguei um prato, risquei e aí com a ajuda da tesoura, pede para a mamãe recortar, tá? Aí ficou desse jeito, tá certo? Aí nós vamos pegar a régua e nós vamos colar a régua com a fita adesiva, tá certo? Faça a fita assim, para ficar bem firme a régua, na hora que nós formos brincar, ela não sair, tá bom? Olha como é que ficou, gente, bem firme, né? Agora nós vamos fazer a bolinha. brincadeira. Essa brincadeira é muito legal porque ela permite tanto os bebês brincarem quanto as crianças maiores. Os bebês podem amassar o papel, tá certo? Então vocês vão pegar a revista, ou jornal, ou papel, dá para o bebê amassar. Então eles vão amassar. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos bebês, porque eles estão exercitando a sua coordenação motora, certo? Pode dar para eles amassarem, eles adoram fazer isso. Aí depois que eles amassarem, o que vocês vão fazer? Pegar a fita adesiva e vão passar na bolinha e ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho, ó, bem firme, para ela não soltar, tá certo? E para as crianças maiores, o mini grupo 1 e o mini grupo 2, o que a gente pode fazer? Com a bexiga, nós vamos fazer, vamos encher. Pede para a mamãe encher ou o papai encher. Pode ficar mais ou menos desse tamanho, tá certo? E agora é a hora da brincadeira. Chama a mamãe, chama o papai para vocês brincarem, tá? O que vocês vão fazer? Vão jogar a bexiga um para o outro com a ajuda da raquete, tá? É uma brincadeira bem divertida, porque vocês podem brincar juntos, né? E não pode deixar a bexiga cair no chão. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Tirem fotos, filmem, para a gente registrar esse momento, porque esse momento é muito importante para o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos bebês, ok? Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo. Estou com muita saudade de vocês. Até a próxima!